E fala aí, aqui é o Batata e hoje eu vou jogar Five Nights at Freddy's Segure Beats pra Android. Então, se liga só, trazendo mais um fangame aqui, véi. Véi, vocês já tinham perguntado se tinha algum Five Nights 9 aí que a gente conseguia mexer a câmera, beleza? Então, essa nova versão aqui do FNAF 9 aqui, véi, a gente consegue mexer a câmera. Então, bora ver lá como é que tá esse jogo aqui. Bora clicar em iniciar. Ó, aqui tem a setinha, certo? Eu tô no emulador, mas a mesma coisa que você vai fazer aí no celular, você clica aqui. Você pode movimentar esse mouse aqui, ó. Esse mousezinho, esse ponteiro aqui, é o que faz a ação lá no jogo, beleza? Então, deixa o jogo carregar aqui, ó. Se liga só. A gente tá aqui na parte do Freddy, clicou aqui, botou pro lado, ele vai pro lado direito. Clicou, bota pro lado esquerdo, vai pro lado esquerdo. Bota pra baixo também e bota pra cima, beleza? Então, aqui o Freddy, ele vai escanear a gente, ó. Tá vendo? Aqui, se vocês prestarem atenção, lá de esquerda ali, ó, tem dizendo pra apertar o E pra sair do Freddy, certo? Mas, ele sai automático, véi, beleza? Então, aqui ele terminou de conversar, ó. Vai aparecer aqui, pressione o X, você clica aqui. E aqui a gente vai pegar o relógio, beleza? Ó, ele pega aqui sozinho também. E aqui é o seguinte, véi. O jogo já começa aqui, certo? Aqui do lado esquerdo, se vocês prestarem atenção, tem as setas aqui, ó. A gente pode clicar, beleza? Ele vai passando aqui e mostrando os outros lugares. Quando você chegar no lugar que você quer ver, é só apertar pra cima aqui, ó. Beleza? Que ele vai tá indo lá pra frente. E aqui é o seguinte, bora clicar aqui pro lado aqui, ó. E aqui, então, se liga e soa aqui, além da câmera e as setas aqui, do lado esquerdo aqui, ó. Você também pode abrir o relógio, beleza? Você clica aqui no relógio e aqui no relógio tem algumas opções. Tem a câmera aqui que tá dando erro, você clica no mapa também. Até então não foi colocado nada, mas as missões tem aqui, ó. Saia da sala de Freddy e cheque se a segurança Vanessa saiu, beleza? Além disso, também tem a mensagem aqui, ó, que você pode tá lendo. E, véi, até então, esse jogo tá sendo feito até aqui, beleza? Se vocês quiserem que continue o projeto, vocês comentem aí. Se vocês clicar aqui e abrir, ó, vai abrir, vai ficar nessa tela aqui, beleza? Aqui no emulador ficou só essa tela. Vocês comentem aí se aí no celular de vocês aconteceu alguma coisa diferente, beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês querem a continuação desse projeto aí. É nóis e fui. Valeu!